Agora eu volto a chamar o Bruno Tálamo, mas é por um momento de muita dor, de despedida, realmente de luto, porque foi o velório e o último adeus ao grande ator Cláudio Cavalcante. E essa cerimônia teve uma peculiaridade, porque como ele sempre foi um defensor dos animais, chegou a ser secretário de defesa dos animais lá no Rio de Janeiro, secretário municipal, vários fãs levaram-se os bichinhos de estimação para o último adeus também a esse grande ator, esse grande político, esse grande ser humano. Vamos conferir agora. Eu não acho vago, não. Não acho vago, eu acho muito pelo contrário, acho que é o pedido mais concreto que eu já fiz na minha vida. A televisão brasileira está de luto. O ator Cláudio Cavalcante faleceu no final da tarde do último domingo, após complicações cardíacas devido a uma cirurgia na coluna cervical. Cláudio Cavalcante era considerado um nome muito importante no cenário artístico brasileiro. Em uma carreira de mais de 50 anos, trabalhou também como diretor de TV, produtor teatral, escritor, dublador e até cantor. Nos últimos anos se encontrava um pouco afastado das telinhas, se dedicando mais à política. Ele que era o atual secretário municipal de defesa dos animais do estado do Rio de Janeiro. O corpo dele foi velado e cremado aqui no cemitério Memorial do Carmo, na zona norte da capital carioca. Vários artistas compareceram neste momento de despedida e todos os detalhes você confere a partir de agora. Cláudio Cavalcante participou de mais de 50 novelas, minisséries e especiais, além de 22 longas-metragens e dezenas de peças teatrais. Ele também foi vereador do Rio de Janeiro por dois mandatos. Seu último trabalho na TV foi a segunda temporada de sessão de terapia do canal GNT, com estreia prevista no dia 7 deste mês de outubro. Carioca, nascido em 24 de fevereiro de 1940, filho de um professor e contador e de uma dona de casa, o ator fez teatro amador na escola em 1956, quando foi convidado por um amigo para participar de um teste no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Foi nessa época que conheceu e conviveu com jovens atores, que anos depois seriam admirados nacionalmente, como Fernanda Montenegro, Sérgio Brito e Natália Timber. Na mesma época, começou sua carreira também na televisão, ao ser convidado para atuar no programa João e Maria, na extinta TV Tupi. Exatamente o que eu vou fazer em 1989. Minha vida é um cronograma, uma lua cronograma. Sei que cargo que eu vou estar ocupando, sei a casa de campo que eu vou ter, sei que meu filho vai estar estudando nos Estados Unidos, a filha possivelmente vai estar estudando na Suíça. Para! Sei o tipo de amante que provavelmente eu vou ter, sabe, os amigos que vão me interessar, os amigos que não vão me interessar. Sei quantas doses de uísque que eu vou estar tomando, se eu quiser fazer esse cálculo, eu faço agora o cálculo de quantas doses de uísque que eu vou estar... Só que esse cálculo eu não quero fazer, não quero. Esse eu me recurso, não vou calcular nada. Claro, claro que também isso tudo vai acontecer se eu não morrer antes, que pode acontecer a qualquer momento. O Cláudio Cavalcante, você até falou a palavra certa, artista, ator, hoje tem tantos cursos aí, você estuda, todo mundo pode aprender a ser ator, se não digo um grande ator, pode ser um ator médio, mas artista é aquilo que você, aquele plus, aquela coisa que você traz a mais vem dentro de você. O Cláudio era um artista, um poeta, três, cinco livros publicados, eu li uns dois, eu acho. O Cláudio Cavalcante tinha uma gama de atividades, todas características de uma pessoa muito sensível. Em primeiro lugar, era um ator excepcional, eu tive a oportunidade de assisti-lo, trabalhar com ele, e além de todo o talento, a generosidade imensa, um grande amigo, muito carinho um pelo outro, e é uma perda muito grande para todos nós, muito grande. Eu vou buscar na memória, né? Eu tenho lembranças, assim, a gente está falando de um homem elegante, talvez dos mais elegantes, se não mais ator que eu já conheci, um ator simples, um ator com a qualidade mais nobre que um ator pode ter, a vaidade dele era, quase não existia em nome da profissão dele. Ele foi um homem que, casado com uma mulher, 35 anos, vivendo uma história de amor inimaginável, vocês vão de convir que hoje em dia uma história de 35 anos de paixão, é uma gota num oceano atlântico, entendeu? O Cláudio é exatamente o grande amigo nessa área que a gente trabalha, né? Essa área do sonho, essa área da alma, eu acho que é um dos grandes companheiros que eu tive nessa profissão, das pessoas mais honradas, mais respeitosas, mais amigas. Então, Cláudio, é uma coisa que é um grande exemplo para nós que vivemos nessa profissão de emprestar a nossa alma. Beijo, Cláudio. Daqui a pouquinho a gente se encontra no outro espetáculo. Enfim, acho que é uma grande perda, não só para a cidade do Rio de Janeiro, porque o Cláudio, nos últimos tempos, dedicou a sua vida à cidade, nessa dimensão pública mais política, mas era uma grande figura, um grande ator, um grande personagem, um ser humano fantástico, especial. Então, é uma perda muito grande. A gente, na prefeitura, perde um super auxiliar, um super secretário, né? Que dedicou, eu acho que teve esse lado curioso, né? O Cláudio, sem abandonar a sua dimensão de artista, ele conseguiu caminhar para a vida pública, ser vereador, ser deputado, brigar pelas coisas, assumir funções públicas. Então, é uma perda grande para a cidade, para o Brasil. Mas, enfim, o Cláudio vai estar olhando pela gente. Qual o que você acha que é a principal mensagem que ele deixa para todos que admiravam o trabalho dele, para os fãs? O amor ao seu ofício, o amor ao teatro, a paixão pela arte de representar. Era um homem abastecido, por isso, um dos colegas mais cultos e mais preenchidos com essa ideia tão rara que é ser ator. Então, é uma perda grande. Antes da cerimônia de cremação, os ex-colegas de trabalho fizeram uma emocionante homenagem a Cláudio Cavalcante. A esposa do ator relembrou a intensa história de amor que eles viveram por quase quatro décadas. Cláudio Cavalcante, que estava internado desde o dia 17 deste mês de setembro, faleceu aos 73 anos. O ator deixa a esposa Maria Lúcia, com quem foi casado por mais de 30 anos, e uma filha de criação. A dramaturgia brasileira perde indiscutivelmente um de seus maiores talentos. A estrela de Cláudio Cavalcante, que sempre brilhou nas telonas e nos palcos, agora irá continuar brilhando. Só que do céu. Aplausos 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 Pois é, acho que o Jaime Periá disse tudo quando ele fala que é uma grande perda a morte do Cláudio Cavalcante. A gente não tem como definir de outra maneira, realmente uma perda imensurável, viu? Aplausos Aplausos